Sim senhores, vós e toni, uma história vamos inventar Nós temos uma caixa cheia de histórias e elas são demais Sim senhores, vós e toni, uma história vamos inventar Nós temos uma caixa cheia de histórias e elas são demais E elas são demais Sim senhores, vós e toni, uma história vamos inventar Nós temos uma caixa cheia de histórias e elas são demais São demais! São demais! São demais! São demais! São demais! Sim senhores, vós e toni, uma história vamos inventar Nós temos uma caixa cheia de histórias e elas são demais São demais!